Oi, eu sou a Prof. Dani. E eu sou a Diana. E essa é mais uma aula de artes do Clube da Aprendizagem. Se você não viu o vídeo da semana passada, volta lá e assiste, porque esse vídeo é uma sequência daquele vídeo. Então, como a gente contou pra vocês, mostrou pra vocês, conversou no último vídeo, nós construímos dois personagens. A Princesa Diana, que perdeu a sua tiara no meio do caminho, e o Bombeiro Azul. O Bombeiro Azul. Nós vamos contar a história desses dois personagens pra você, utilizando uma técnica de sequenciamento de imagens, com pequenos movimentos dos personagens, pra que a gente consiga fazer um vídeo animado. Vamos tentar, pelo menos, né, Di? E aí, pra que isso aconteça, além de ter os dois personagens, nós precisamos ter um cenário pra essa história. Então, quando vocês criarem os personagens de vocês, vocês precisam pensar que cenário vocês querem que eles apareçam, em que cenário e qual que vai ser a história. Nós fizemos somente dois cenários pra contar a história dos nossos personagens, porque é pra ser ilustrativa apenas essa atividade. Se vocês quiserem fazer algo mais detalhado, com muito capricho e bastante dedicação, vocês podem fazer quantos cenários vocês quiserem. Contando que anoiteceu numa casa, então, tava de manhã e tava claro, chegou de noite e ficou escuro, ou se vocês querem contar que os personagens passaram por vários lugares, isso vai depender da história e do que vão... Tipo Egito, o... É, vai depender da história de vocês e do interesse de vocês nessa história. Então, pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando, vai aparecer pra vocês a imagem do primeiro cenário que a gente criou, que é o percurso que um dos personagens vai fazer até chegar no castelo da segunda personagem, ou seja, da princesa. Então, aparece agora pra vocês o primeiro cenário. E o segundo cenário vai aparecer agora. Que é o castelo da princesa. Então, com esses dois cenários que vocês já viram prontos, nós fixamos ele numa superfície reta que nós temos aqui em casa, que é um papelão. E, com esse papelão no lugar, nós vamos tirar fotos... Empresta aqui, Di. Sequenciando, como se esse personagem tivesse feito esse percurso. E o segundo cenário... É o castelo da princesa. Então, o segundo cenário é o cenário que conta a personagem da princesa. Conta a história da personagem da princesa. É ilustrativo. A gente não precisa se preocupar tanto com o cenário. O importante é que a gente faça as movimentações com o personagem dentro desse cenário. Então, digamos, ela tá descendo as escadas pro baile dela, como a gente comentou no vídeo da semana passada. Que a história se passa num dia onde estava acontecendo um baile. E pegou fogo. Então, a gente percebeu, pelo cenário que a gente criou, que ao invés de ser uma lareira que vai pegar fogo, vai ser um candelabro, que é o que segura as velas e fica em cima da mesa. Então, a partir dos cenários, a gente vai contar a história. Então, estava no baile da princesa Diana e alguém esbarrou no candelabro, que caiu na mesa e começou a pegar fogo. Por causa do pano. Isso, por causa dos tecidos da mesa e cortinas e coisas tal. E as velas do bolo. Não, o bolo tá na outra mesa. O candelabro tá na mesa diferente do bolo. E aí, precisaram chamar os bombeiros. Porque na nossa história, tem bombeiros na época dos castelos das princesas. É muito estranho isso, mas a criatividade ganhou nisso. Então, a gente vai mostrar esse bombeiro indo até o castelo enquanto o castelo tá pegando fogo. E aí, ele chega lá e resolve a situação. Ou não. Ou todo mundo pega fogo. Brincadeira. Pode ser trágica a história. Às vezes, é assim mesmo que acontece. Então, o interessante é que vocês desenvolvam uma história. E aí, a gente vai tirar as fotos. E se tiver dado certo a nossa tentativa, vocês vão ver no final do vídeo esse mini vídeo animado contando a história dos personagens. Tá legal? A ideia é justamente essa. Que vocês criem os cenários, criem os personagens utilizando massinha de modelar ou o que vocês tiverem em casa. E aí, a partir dos cenários, a gente conta a história dos personagens. Então, estava aqui o bombeiro. Ah, eu não mostrei pra vocês, mas eu criei um... Um carrinho que é menor que o bombeiro. O bombeiro não vai caminhando até o castelo. Ele vai utilizando o caminhão de bombeiro. Não é uma moto, porque o bombeiro está dentro do caminhão. Você não está usando a criatividade. É o caminhão de bombeiro que vai caminhando. Cheguei. E aí? Ele estaciona, deixa o carro e o carro... O cara entra no castelo e... Tô pegando fogo! E aí, depois, a gente vai... Segura aqui pra mim, de nessa altura. Isso. E aí a gente vai mostrar a interação dos dois personagens dentro do castelo. Ah, muito obrigado, senhor bombeiro. Você salvou o nosso baile. Só estava fazendo o meu trabalho. É isso, pessoal. Eu espero que vocês se divirtam fazendo essa atividade. Porque é bem divertido mesmo. Criem cenários diferentes, personagens diferentes. Inventem a história que vocês quiserem e depois manda pra gente, viu? Um grande beijo e até semana que vem. Tchau! 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 E aí Se você não assistiu o vídeo da aula, vamos fazer de novo. Nós fizemos somente dois cenários, já fizemos antes para adiantar. Nós fizemos somente... Para de fazer isso durante o vídeo, nem ficar concentrada. Nós vamos mostrar que... Na verdade, é assim. Solta de... Pega um pouquinho, tá? Vamos de novo. A gente tinha contado que era a lareira, mas a gente pensou melhor e vai mudar um pouco a história. Será que ainda pode dar tanto? Não saber. Não. Tá. Tá sim, ótimo. Então vamos continuar. Desculpa gente, é que como... Tá, não precisa falar, profe, me vai cortar. A gente vai tirar as fotos, utilizando aqueles cenários. Vocês tinham... Eu perdi o fio da minha obra. O que foi a última coisa que eu falei antes? Falou dos cenários e que a gente ia tirar foto. Tá. Tipo aquela filme aqui, aquela série que eu tava vendo que... Não corta, depois você conta. Ah... Diana, eu tô filmando. E eu segurando o meu senão. A minha mãe... A minha mãe vai se ligar. A minha mãe vai se ligar.